Shalom povo de Deus, Deus abençoe grandemente a tua vida, pastor Rodrigo Barbosa, trazendo a palavra de Deus para o seu coração. Estamos vivendo no mundo um tempo de crise, mas você que é cristão, você tem que confiar na palavra de Deus, porque a palavra de Deus diz, tudo é possível aquele que crê. Use a sua fé para transformar o tempo de crise em oportunidade, amém? A palavra de Deus vai dizer no evangelho escrito por Marcos capítulo 2, existia um paralítico, ele ouviu dizer que Jesus estaria em uma casa perto da sua vizinhança, no local onde ele morava. A fé dele fez que quatro amigos o carregassem até essa casa, mas eu fico imaginando Jesus em uma casa, a aglomeração que estava naquele momento, a fé, a fé, ela move situação. A única forma daquele paralítico chegar aos pés de Jesus foi subindo o paralítico até o telhado e descer o paralítico por cima da casa, para que ele chegasse à frente do mestre. E chegando à frente do mestre, você pode ter certeza que algo sobrenatural aconteceu, porque a fé, a fé não tem limitações, não olha para a barreira, mas sim olha para o foco e chega até a vitória. Não importa o que o mundo está dizendo, Deus está contigo, a bênção de Deus manifestará sobre a sua casa, sobre a tua história. Deus abençoe grandemente a tua vida, um grande abraço do seu amigo, Pastor Rodrigo Bagosa. Shalom Adonai.